Bom dia galera, estamos aqui no domingo já no Belo Parque, ontem tivemos uma quebra no final da noite, o Palma não conseguiu terminar por causa da sujeira, a gente vai te mostrar um pouquinho da segunda parte dos box, bora! Box A333, do Boa Live O cara do Leiton Válvulas Vamos mostrar vários aqui Box da Port RS Vamos lá Vamos lá Vamos lá Turbo C do Gabriel Novelli Turbo A do AGCR aqui Turbo A Light Turbo A Light recordista aqui do Aldo Iroche Turbo A Light Turbo A Lá de Rafa Turbo A do Vídeo Milano hoje Turbo A Tadrã Turbo A Light Estamos trabalhando aqui Turbo A Lá de Rafa Estradinhos, bonitos Standard, Standard Life Turbo B, Abrado TSP, TSP, TSP Estão trabalhando meus carros aqui Então já começa a prova Uno de Turbo A Life de Gabriel Caiava Standard Com o Turbo A dos Argentinos, equipe Mirabelli Já 16, está muito lindo, muito bem montado Olha o Corsa Livre dianteira recordista Deu recorde ontem Machou um pouco de tempo do sapinho Aperração aqui São Paulo de Turbo UBS Metro DT do Cristiano Júlio Bom dia E você Da MB Racing A fala da Ford DT Então viamos ele aqui pelo Velopark A fala do Cris Marabinho perolíno DT do Cristiano Júlio Vamos ficar DT 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 Onde é o Pézão? Onde está o limite de Leandro Branco? Boado para isolar Onde está o C Onde está o Leandro Marinha montado Tem quebrado alguma coisa no carro O TTB que o Jonas está pilotando Que foi feito para o Domingos Lima Esse aqui é o carro do Jonas Está sendo pilotado pelo Torigo Esse é o C20XE Esse aqui é uma P8 válvulas Aqui é a light do Portela Box da GHS Bom dia Bom dia Beleza? Os caras que gostam da Turbo B TST também Bom dia Bom dia Beleza? Bom dia 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 Bom dia